... 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 Obrigada. 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 E aí, eu sei cantar o reto de mim, que cantem-teu para o salvo, para o truco, para o truco, para o truco, para o truco, para o truco. O que é isso? Mas como é que eu fiz? A pessoa está muito bem curtida. 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 A pessoa está muito 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 curtida. A pessoa está 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 curtida.